Hello, guys and girls! Aqui é novamente o Wellington Oliveira trazendo para você mais um vídeo. E no vídeo de hoje, dando continuidade à série das conjugações verbais, vou passar para você de forma bem rápida, de forma bem sucinta, a conjugação do Simple Past. O Simple Past, que é parente, primo, cunhado, alguma coisa do Simple Present, ele é simples também. Lembra que eu falei que o Simple Present era simples, por isso que ele tem esse nome. Se fosse complicado, seria Complicated Present. Assim acontece com o Simple Past. Lembrando que isso aqui é só uma apanhada bem rápida, bem quickly, sobre esse material, porque na descrição do vídeo, eu preparei o material, uma mini apostila com todas as informações detalhadas deste verbo, que é o Simple Past. Então, vou passar aqui as coisas mais importantes e lá no vídeo, lá no material, desculpa, no material, você vai poder acompanhar com mais detalhes, com mais calma, como ler, praticar. E esse material é bem parecido com o do Simple Present. Você vai ter toda a explicação, vários exemplos, e depois você vai ter exercícios para você praticar. Exercícios esses que vão te ajudar na fixação do conteúdo, na assimilação. Então, depois do vídeo, que aqui é bem rápido, né? Vapit Vupit, você vai fazer o download do material, e vai totalmente grátis, tá? Você vai fazer o download do material, e você vai aí também assimilar esse verbo, que é também super simples. O Simple Past, ele fala de ações do passado. O que aconteceu no passado, que você costumava fazer no passado, e assim vai, não é isso? Diferente das regras do Simple Present, o Simple Past, a primeira coisa que você tem que entender, você vai se deparar com dois tipos de verbos, os regulares e os irregulares. Tite aí agora, deu ruim. Não se preocupe que eu vou colocar também na descrição desse vídeo, a relação dos verbos irregulares. Alguns verbos são irregulares. E você vai entender mais pra frente, quando eu falar sobre os outros verbos que estão vindo por aí. Essa questão de irregular e irregular, a princípio, memoriza. Mas tem uma lógica que depois eu vou passar pra vocês com mais calma. E no material também, tem explicando isso. Então, corre lá, depois do vídeo, faz o download do material, porque você vai precisar. Então, depois que eu entendi que ele pode ser regular ou irregular, eu vou só simplesmente lembrar, não da regra do Simple Present. Eu vou lembrar o seguinte, que no português, são várias conjugações. Já o Simple Present só tem uma. Só tem uma. Que legal! Você vai julgar os oito verbos. Da mesma forma. Exemplo, no presente, né? Eu falo, I walk, you walk, he, she, it walks. We walk, you walk, they walk. No passado, eu só vou colocar simplesmente o D, depois da palavra, do verbo walk. O é D, desculpa. O é D. Vai ficar, I walk it. E vai ficar, you walk it. He, she, it walk it. We, you, they walk it. Ou seja, não muda nada. Vamos para o verbo comer. O comer é irregular. Lembra que ele é irregular. Então, eu não conjugo, no presente, I eat. Né? No presente, I eat, you eat, he, she, it. No passado, eu vou falar ate, que ele é irregular. Em vez de falar eat, eu falo ate. E ele segue todos os pronomes da mesma forma. I ate, you ate, he, she, it ate. We ate, you ate, they ate. Vê que ele é mais simples, eu tenho que só entender, tentar identificar quem é irregular, quem é regular. E depois, ele não perde a sua conjugação. A mesma conjugação que eu faço na primeira pessoa do singular, ela vai seguir todas as conjugações com o mesmo verbo. Então, tem verbos que eu vou ter que acrescentar, né? No caso, o D. Tem verbos que eu vou precisar acrescentar o E D. E tem verbos que eu vou precisar acrescentar o I E D. Lembra que no presente eu falei sobre o show da Xuxa é chato, sim, Zé? E aí você muda, né? Ou você coloca o S, o E S e o I E S. No passado, no passado, nós vamos ter também essa vantagem. Porque tem verbos que eu vou colocar só o D. Tem verbos que eu vou acrescentar o E D. E tem verbos que eu vou acrescentar o I E D. Olha que coisa maravilhosa. Então, você vai no material que eu coloquei aqui à disposição para você. Porque ela está explicada de forma bem tranquila quais são os verbos e como fazer a substituição na hora que você for conjugar do verbo colocar o D, o E D e o I E D para cada verbo. Ou seja, é simples como o Simple Present e o Simple Past. Não se esqueça que esse vídeo está bem relâmpago porque eu estou colocando à disposição de você todo o material explicativo, exercício de fixação com gabarito para você assimilar e nunca mais ter dúvida com esse verbo que parece atormentar as nossas vidas, porém é bem simples. Por isso que é chamado de Simple Past. Se fosse complicado, seria complicado de Past, mas vamos aí. Então, pegue o material, dê uma lida com calma porque é só isso que tem que fazer, tá? E eu espero que você tenha assimilado bastante com esse vídeo aí. E se tiver dúvidas, vai lá embaixo, faz valor do material, trabalha, compartilha com seus amigos porque ele é muito simples. Até a próxima e... Fuuu! Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá. Obrigado.